Caramba, o negócio não sai pra mim O Claudião aí, ó O Claudio pegou Pega aqui Pega aqui Olha o Claudião aí, ó O Claudio pegou Pega aqui Pega aqui Aqui, ó Aqui, ó Ó, o Davi Ó, o Davi, ó O canal não vale não, mano Vendeu pro cara aqui o Smart Falando, não, vendeu pro cara Olha o que é saído aí, velho Deixa eu ver se é pra você sair Deixa eu ver se é pra você ir A corvina, pô Ó, o canal, 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 canal Ó Bora, o Rafael, por favor A gente não sabe que você é aqui, agora Aí, galera, ó É dublê É dublê O Davi recolheu O Claudio tá ali, ó O Claudio tá ali, tá O Claudio tá lá? É, o Claudio tá lá Boa, boa, tá aí, é verdade Boa, boa, boa Boa Que menina bonitinha, galera Tá É